No vídeo de hoje eu vou te mostrar controladoras mais baratas ou menos caras para você que está precisando de um equipamento. Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um DJ de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 opções de controladoras com preço mais em conta. Custando em torno de R$ 1.500, a DDJ-200 é uma pequena controladora com recursos interessantes. Tem um mixer de dois canais que atende a necessidade dos DJs, bem como 8 pads para serem utilizados para várias funções. HotQ, PadFX, Samples, enfim. Com a possibilidade de ser utilizada com o Rekordbox DJ, desbloqueado via hardware, no Mac ou no Windows, a DDJ-200 é uma pequena controladora com grande versatilidade. Vale ressaltar que o melhor desempenho desta controladora, para quem pretende utilizá-la com smartphones ou tablets, é com iOS. No sistema Android, o funcionamento não é fluido e existe uma latência muito grande entre os dispositivos. Outro ponto importante a ser citado é que essa controladora não tem placa de som embutida. Nesse caso, você precisa utilizar o cabo splitter que acompanha o equipamento e utilizar o dispositivo de áudio do seu computador ou smartphone, prejudicando tanto a saída máster quanto a monitoração de pré-escuta. Eu já fiz alguns vídeos sobre ela aqui no canal e vou deixar linkado no card aqui em cima para você, caso você queira conhecer mais sobre essa controladora. Numark Party Mix ou Party Mix 2? A Numark Party Mix é uma controladora com a mesma proposta da DDJ-200, porém com algumas vantagens e desvantagens também. É uma controladora portátil de dois canais, jogos e quatro pads com pad mode, equalização de graves e agudos, knob de ganho, volume de kill e kill mix. Além de apresentar vários recursos na mão em relação à DDJ-200, a Party Mix ou a Party Mix 2 nos oferece ainda uma placa de som embutida, levando ao DJ uma melhor qualidade de saída de som e monitoração de pré-escuta. O software nativo da Numark Party Mix é o Serato DJ Lite. Já na versão 2, o suporte a outros softwares de forma nativa foi implementado. Terceira opção, Hercules DJ Control Starlight. A Hercules DJ Control Starlight é uma controladora super compacta. É possível ser transportada com facilidade em uma mochila. Ela tem acesso a funções bem reduzidas, mas conta com quatro pads, dois jogues, crossfader, volume de canal e pad mode. Mesmo sendo uma controladora super compacta, ela conta com saída de áudio e headphone. Seu software nativo é o Serato DJ Lite. Quarta opção, Numark DJ To Go 2 ou To Go 2 Touch. A Numark DJ To Go vem com a mesma pegada da Hercules Starlight, com pequenas diferenças nos recursos apresentados. Quatro pads, dois jogues, crossfader, pad mode, seleção de fones, volume master e volume de headphone. Vale citar que a DJ To Go 2 também tem placa de som embutida, que nos traz uma qualidade de áudio aceitável. O software nativo da Numark DJ To Go é o Serato Lite. Quinta opção é a DDJ Heavy 1. Da nossa lista de controladoras menos caras, a Heavy 1 sem dúvida é a melhor opção. Porém, seu preço também é o mais alto dessa lista. A Heavy 1 traz o DNA dos equipamentos de batalha ou turnitabilismo. Com oito pads, dois canais, equalização individual por canal, um jogue de 154mm, consideravelmente maior que o jogue da DDJ 400, por exemplo. E os decks seguindo o padrão de toca-disco. E a cereja do bolo, que são as alavancas de efeito por canal. A DDJ Heavy 1 nos dias de dólar a 5 reais tem sido a melhor opção custo-benefício entre as controladoras de entrada. O software nativo da DDJ Heavy 1 é o Serato DJ Lite, podendo ser utilizado o Serato DJ Pro e ampliando as possibilidades de recursos com essa combinação, caso você tenha uma licença do Serato DJ Pro. Qual dessas controladoras você já tem ou vai comprar? Você acha que vale a pena investir em uma delas? Coloque a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero te lembrar também que eu tenho o curso básico online gratuito da DDJs e o link está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode descer, clicar no primeiro link e fazer a sua inscrição para a próxima turma que vai acontecer em breve. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço!